Vou colocar o contrafilé aqui, tá? Na churrasqueira e a gente vai fatiar na tábua, tá? Então vou lá fatiar a nossa carne aqui, o nosso contrafilé. Olha aí que maravilha! Olha, carne bem suculenta, né? Vou mostrar o ponto pra vocês, olha só que ponto incrível! Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco, o Manual do Churrasqueiro. Eu sou o Thiago, muito prazer! Ó, atendendo ao pedido de vocês, faremos uma receita de churrasco com contrafilé no espeto ou bife chorizo. Vou explicar a diferença aqui, o que é um, o que é o outro, tá? Vocês vão entender legal aí pra não ter confusão na hora de comprar. E as técnicas que vamos mostrar aqui são as mais simples e mais eficientes com churrasco de qualidade. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não é possível, câmera guerra! Se inscreva, ative o sininho e vem pra cá dançar aquele forró na boate do véio. DJ, som na caixa! Olha o jogadão! Que isso? A moto tá até zoando ali também, né? O dançarino é feio, dança feio, mas o importante é ser... Feliz! Vem ser feliz com a gente e já vamos direto pra receita. Olha aqui, pessoal, o nosso contrafilé, também conhecido como bife chorizo. Qual que é a diferença entre os dois? Nenhuma, é a mesma coisa. Aqui no Brasil, nós chamamos de contrafilé. Na Argentina, tem o nome de bife chorizo. É a parte do contrafilé que tem a cobertura de gordura. Saiu disso aqui, aqui ó, isso aqui é a parte final do contrafilé, né? À medida que você vai chegando próximo do pescoço do animal, ela vai diminuindo a camada de gordura e fica sem gordura. Aquela parte sem gordura é o bife ancho. Eu vou deixar um vídeo explicativo pra vocês aqui na descrição sobre esse aspecto aqui, a diferença do bife ancho, chorizo, onde que eles ficam no contrafilé, tá? E vou deixar esse vídeo também lá naqueles retângulos finais. Então pode acompanhar o vídeo até o final. Você tem essas duas opções. Qual que é a nossa ideia aqui? Nós vamos cortar os bifes com dois dedos de espessura, desse jeito aqui, ó. Vamos alinhar a faca e ó. Rompeu a gordura. Ela é mais firme, né? No contrafilé. Ok. Depois eu vou tirar outro bife aqui. Qual que é a nossa ideia aqui? Nós vamos colocar o bife desse jeito aqui no espeto. Essa é a maneira mais fácil de se fazer o contrafilé na churrasqueira. Por quê? Você não vai ter grelha suja pra lavar depois. Você não vai precisar fazer muita ginástica aqui pra fazer meia lua. Simplesmente você vai assar, descer do espeto, fatiar aqui na tábua e degustar. Então, pessoal, essa é a maneira mais fácil de se fazer um contrafilé ou bife chorizo na churrasqueira. Olha aqui, pessoal. Vamos utilizar agora o espeto duplo, tá? Vamos pegar aqui, tentar pegar no meio pra ficar bem equilibrado, ó. Passou. Vou apoiar aqui na barriga, né? Pra furar a gordura aqui. Cuidado pra não espetar o dedo. Mais um pouco. Aí. Ok. Vamos colocar o outro aqui e já volto pra gente temperar e levar pra churrasqueira. Vocês podem temperar aqui com sal grosso, sal grosso triturado ou sal de parrija. Os dois últimos não necessitam que você bata o espeto pra retirar o excesso de sal. Agora o sal grosso precisa, viu, gente? Se você usar o sal grosso, tem que dar aquelas batidinhas antes de descer a carne pra fatiar. Senão você vai mastigar sal. Estou usando o sal grosso triturado. Coloquei nesse triturador aqui. E vamos temperar a carne dos dois lados. Essa quantidade de sal que estamos colocando aqui, ó, vai deixar o sal bem abaixo, tá? Se você quer um pouco mais salgado, coloque mais sal. Depois de colocar aqui o sal, nós vamos deixar descansar por 3 minutos. Pra que o sal penetre na carne e dê aquele sabor muito legal de churrasco. Olha aí, pessoal. Para um churrasco de qualidade, acenda a sua churrasqueira com antecedência de pelo menos 40 minutos. Vamos colocar o contra-filé aqui, tá? Na churrasqueira. Vamos deixar aqui selar por 3 minutos. A carne está aproximadamente 35 centímetros de distância do braseiro. Aí, gente, ó. 3 minutos depois, a carne já deu aquela selada. Isso é importante pra manter a carne mais suculenta. Já iniciou, inclusive, aquela caramelizada, né? Vamos virar aqui. Selar também do outro lado aqui por mais 3 minutos, ok? Pessoal, olha só. 3 minutos do outro lado, né? Então, até agora, 6 minutos. A partir de agora, já selou dos dois lados. Nós vamos assar a carne na churrasqueira até o ponto desejado. Eu acredito que nós vamos deixar o nosso aqui em torno de mais 6 minutos. Com 12 minutos, acredito que já vão servir. Eu mostro pra vocês. Fala o tempo que nós gastamos. E o ponto que a carne ficou. Aí você pode deixar mais ou menos tempo de acordo com a sua preferência. Aí, pessoal, o nosso contrafilé assou aí por um total de 10 minutos. Vamos limpar as pontas do espeto aqui pra tirar o resíduo cinza. Como eu disse pra vocês, a carne corre no espeto e a gente vai fatiar na tábua, tá? Que é a maneira que eu considero mais rápida e fácil de fazer o churrasco aí do contrafilé, ok? Então eu vou lá fatiar a nossa carne aqui, o nosso contrafilé. Olha aí que maravilha. Olha, carne bem suculenta, né? Deixa eu mostrar o ponto pra vocês. Olha só que ponto incrível. Top das galáxias, viu, gente? Nossa, estou salivante aqui. Vamos lá. Vamos dar gostei dessa maravilha. Olha aí, gente, que maravilha, né? Hum, nossa, está macio. Hum, 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 que delícia. Como dizem lá no interior, né, de lamber os beijos. Gente, incrível, extremamente saboroso. O sal, como eu disse, está um ponto mais abaixo. A carne, percebam que está muito suculenta, muito macia. Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita, das nossas dicas. Para fazer o melhor churrasco de contrafilé. E de maneira rápida e fácil, tá bom? Aqui, ó, bem aqui nos comentários. Participe, dê a sua opinião, converse comigo. Eu tenho certeza que você gostou do nosso vídeo. Então, já dá aquele like, o joinha. Compartilhe nas suas redes sociais. Já se inscreveu? Não, não acredito. Se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. E não perder as novidades do canal. Vou deixar aqui nesses retânguos que vão aparecer em seguida. Quatro receitas. Essa aqui, ó, é um contrafilé. Esse aqui é um contrafilé meia lua, casqueado no espeto. Receita de churrascaria também, muito top. Está aqui, fácil de fazer. Desse lado aqui fizemos um contrafilé ao alho, manteiga e alho na e-fry com as mesmas técnicas de churrascaria. Ficou perfeito, está aqui. Desse lado, pessoal, é um vídeo explicativo sobre a diferença do bife anchio, do bife chorizo e de onde que eles vêm aí do contrafilé. Que ambos são originários do contrafilé, tá? Muito bom, muito técnico esse vídeo. Está aqui para vocês. E desse lado, pessoal, nós fizemos uma picanha casqueada no espeto com técnicas incríveis. É aquela picanha que você come na churrascaria, tá? Curtam as outras receitas. Continuem no canal. Sejam felizes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!